Música Este é o projeto Mukashi no anime Hoje nós vamos dar continuidade aqui com o vídeo 2 Sobre algumas informações em relação a algumas películas Em especifico, o ancorador de pescadores na baía de Guanabara Hoje nós vamos ver aqui o anúncio 6 No vídeo anterior nós vimos ali o anúncio 1, a edição 1 de 1897 Hoje nós vamos ver a edição 6 Vamos entrar aqui novamente na hemeroteca Como nós já fizemos o levantamento, os estudos, nós sabemos quais são Os PDFs aqui, a numeração, tá Então ano de 1897 Nós vamos aqui agora no PDF 54 Ele vai baixar aqui pra gente Baixou Vamos abrir aqui o nosso leitor de PDF Então ele abriu aqui o nosso PDF Demorou um pouco Vamos ver aqui Quinta-feira Quinta-feira, edição 6 de maio de 1897 Número 54 Ou PDF 54 Aqui nós temos a Gazeta de Petrópolis Temos algumas informações aqui dispostas Chile, Brasil Temos aqui Congresso Nacional Palestra literária Temos aqui algumas informações Que não são relevantes pra essa temática Aqui nós temos aqui Serenata Temos alguns elementos informativos A Câmara Municipal O passado Nada que nos remeta A José Roberto da Conheçadas Folhetinha A cheia das águas E tal Aí aqui Nós temos outras Outras informações Mas o nosso foco é aqui No lado esquerdo Desta página Aqui Salões e palcos Mais um brilhante espetáculo Hoje No Teatro Cassino Fluminense O Cinematógrafo O Cinematografo A maravilhosa descoberta de Edison Será apresentada pela terceira vez Ao público desta capital Para mais agradável tornar o espetáculo A empresa arranjou um intermédio Em que tomam parte conhecidas artistas Tá Essa é a primeira informação disposta Sobre esses anúncios aqui Dessas películas do cinematógrafo São respectivas de Vítor de Maio Tá bom Não tem nada aqui do José Roberto da Conheçadas Ou Ancorador de Pescadores Tá Dando continuidade nós podemos ver O Estimado Escritor Júlio César Tal, tal, tal Clarita Mendes O Diário Então aqui nós não temos nenhuma informação Como vocês poderão ler Aqui já começa a sessão florence Como vocês podem ver Nós não temos nenhuma informação Aqui nessa página Que remeta a películas Ou projeções de José Roberto da Conheçadas A gente descendo aqui Nós vamos ter outra informação aqui No lado direito Inferior aqui Tá vendo Cassino Fluminense Como eu disse Cassino Fluminense Empresa de Vítor de Maio Cinematógrafo Aqui nós temos a listagem Das 22 películas Uma artista trabalha no trapézio do Politeama Uma dama preparando seu tolete para ir ao baile Uma dança de africanos Chegada do trem Petropes Bailada de crianças no colégio do Andaraí Boulevard Escola de patinação Saída do pessoal de uma fábrica Um bailado Um almoço em família Um circo de cavalinhos Desfilar das tropas francesas Praça da Concórdia em Paris Um professor de violino lecionando Jogadores surpreendidos pela polícia Saída de devotos de uma igreja Lavadeiras Ponto terminal da linha de bondes do Botafogo Uma decapitação praticada pelos inquisidores na Espanha Banhistas E uma serpentina Em nenhum momento aqui é mencionado Ancorador de pescadores da Bahia de Guanabara Ou José Roberto da Cunha Sales Ou até mesmo Cunha Sales Como era conhecido Aqui nós temos Mais abaixo A segunda seção Mas aqui já é uma seção específica do Bonneville Bonneville aqui Tem alguns espetáculos E esses espetáculos Essas peças Não fazem menção também A José Roberto da Cunha Sales E aqui embaixo nós temos os preços Dos camarotes Das cadeiras Da entrada geral E tudo mais Em nenhum momento aqui Nesse PDF Desse material que foi digitalizado Nessas edições 1 e 6 Mencionam José Roberto da Cunha Sales Ou Ancorador de pescadores Na Bahia de Guanabara Essas informações que estão dispostas Em alguns sites Sobre a edição 1 e 6 Confirmarem as películas De José Roberto da Cunha Sales Ou Ancorador de pescadores Isso não é um fato Então o que acontece aqui? Para quem não sabe O pedido de patente Do José Roberto da Cunha Sales Em relação ao Acorador de pescadores E também ao dispositivo Similar ao cinematógrafo A qual ele possuiu na época Supõe-se que até foi comprado Adquirido Do Victor de Maio De acordo com as histórias Ou até mesmo de Até mesmo pelo Segreto Esse pedido de patente Que ele tem Tanto da película Quanto do dispositivo De gravação Foi feita no final Do ano de 1897 No final No final desse ano Então nós temos aqui Uma discrepância Uma diferença muito grande Temos meses aí De diferença De um período para o outro O que isso implica? Tanto que aqui Nós não temos informações Existem menções aqui De José Roberto da Cunha Sales Mas São outras menções Em outras Em outras edições Então qual que é o nosso foco aqui? Esclareci Que nas edições 1 e 6 de maio De 1897 Não existem relações Com as exibições De Victor de Maio Ou qualquer tipo De menção A José Roberto da Cunha Sales E ancorador De pescadores Na Baía de Guanabara Tá bom? Então isso está descrito aqui Isso está evidenciado Os links vão estar Na descrição Quem Quem queira Está esmiuçando Esses Esses documentos Antigos Históricos Vai estar aí E é isso Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje E até logo Tchau